Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2020, né? Mais um dia para nós estarmos assim em nossas aulas, né? Hoje, nossa aulinha vai ser de matemática. Vou começar, sim, nossa aula com a musiquinha para descontrair, que se chama Ciranda, Cirandinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me deste era a vida e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso, dona Rosa, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga a Deus e vai-se embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me deste era a vida e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso, dona Rosa, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga a Deus e vai-se embora Então, aqui a música Ciranda, Cirandinha, né? E as crianças aqui brincando e se divertindo Então, nesta manhã, para descontrair, né? Cantamos uma musiquinha, temos outra aqui também A canoa virou, deixar ela virar Foi por causa de clarinha que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Guilherme do fundo do mar Então, as crianças brincando, né? Se divertindo nesta manhã, né? Vamos assim para a nossa aula de matemática Nesta manhã Vamos aqui revisar o número 2 Número 2, 2, 2, 2, 2, 2 O número 2 vamos revisar nesta manhã Agora, o número 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Número 3 Aqui, no nosso caderno de atividades aqui Almanac dos números, né? Que tem o número 1, 2, 3 Já estudamos o número 1 E hoje estamos revisando o número 2 e o número 3 Né? No almanac dos números Aqui, ó Nesta manhã, vamos fazer o número 2 Ó Número 2 Número 2 Aqui, agora, vamos para o número 3 Número 3 Então, estudamos o quê? Os números, né? Número 2 e o número 3, né? Então, a atividade no almanac dos números Vai ser página 4 e página 5 Para treinar em casa Vamos ver agora as formas geométricas Vamos estudar as formas geométricas, né? Aqui, que forma geométrica é essa? Círculo Aqui tem quanto círculo? Um, dois Temos aqui dois círculos, né? É uma forma geométrica Círculo Círculo Aqui, que forma geométrica é essa? O quadrado Vamos ver quantos lados ele tem Um, dois, três, quatro Quatro lados, né? E ele foi feito com que cor? Com o vermelho, né? Estamos trabalhando aqui com o quadrado Com a cor vermelho E ele tem quatro lados Triângulo, né? Aqui é outra forma geométrica O triângulo Tem quantos lados? Um, dois, três, né? E foi feito com lilás, né? A cor que nós utilizamos aqui no triângulo É a cor lilás Aqui o retângulo, né? O retângulo também tem quatro lados, né? E ele é reto O retângulo tem quatro lados e é reto Que cor utilizamos aqui? O azul, né? Utilizamos a cor azul Vamos agora para a nossa atividade no livro de matemática Agora os alunos da turma de Karina É que vão contar histórias Veja o começo da história que Karina conhece Nela há uma árvore encantada É uma árvore encantada E foi criada por uma fada Tem folhas engraçadinhas e elas são bem verdinhas, né? Então Karina está contando aqui a história, né? De uma árvore E essa árvore foi feita com o quê? Com formas geométricas, né? Dessa árvore aqui tem todas as formas geométricas Tem o círculo Tem o triângulo Tem o retângulo Né? E tem o quadrado, né? Então aqui está Pinte as folhas da árvore Com a cor citada nesse texto da história As folhas da árvore vocês vão pintar de verde, né? Vocês vão utilizar aqui nessa história A cor verde Como está dizendo É uma árvore encantada E foi criada por uma fada Tem folhas engraçadinhas Elas são bem verdinhas Vocês vão pintar as folhas da árvore, né? Aqui é uma árvore, né? Marrom E as folhas delas vocês vão pintar de verde Com várias formas geométricas, né? Aqui tem o círculo, né? Nessa árvore Tem o retângulo Tem o quadrado E tem o triângulo Nessa árvore tem as formas geométricas Então vocês vão pintar todas com a cor verde, né? Aqui tem conteúdo trabalhado a cor verde Vamos utilizar, né? Deixe os alunos imaginar como continua a história que Karina conhece Depois peça que narrem suas ideias coletivamente Tentando montar uma só história com a contribuição dos alunos Sugira a confecção de um cartaz Peça aos alunos que escolham as figuras que representam a história criada Ao final mostre os cartazes e peça a eles que identifique Na segura os trechos da história criada Solicite que recortem de revistas imagens que tem a cor verde, né? Então vamos utilizar aqui a cor verde Aqui A professora de Karina pedia aos alunos que fizessem o desenho de uma flor Karina desenhou uma violeta Vamos pintá-la Que flor é essa? O nome dessa flor é violeta Pinte a flor de vermelho e depois de azul Aqui é a flor, né? Vocês vão pintar ela de vermelho, usar a cor vermelho e também usar a cor azul Agora pinte as folhas de verde, ó Vai pintar as folhinhas da árvore de verde, né? Então aqui é uma flor bem bonita, né? É um também um ser vivo a flor Temos que cuidar, né? Ela nasce e cresce e produz enorme Nós vemos várias árvores enormes, grandes Temos que molhar todos os dias Temos que adubar E assim cuidar da nossa florzinha Então vocês vão fazer um bonito colorido aqui nessa flor Vai utilizar o vermelho Vai utilizar o azul E vai utilizar o verde aqui nessa planta Nessa flor As cores do semáforo indicam o que os motoristas devem fazer Use papel picado nas cores vermelho, amarelo e verde E cole no lugar externo dos semáforos abaixo Aqui é o pare, né? É pare Vocês vão o que? Aqui é o semáforo, né? Quando nós vamos pro comércio, pro centro Nós vemos o semáforo, né? Que indica pra os carros, pras pessoas Pra nós pararmos devido aos sinais, né? Então vermelho Vermelho pare Vocês vão pintar aqui de vermelho Tem quantos? Um, dois, três Vão pintar de vermelho, né? Que significa pare E depois vão colar Cortar papelzinho vermelho E vão colar aqui no semáforo, né? Aqui atenção 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 é o que? Pra gente parar Quando tem atenção Vamos pintar o que? De amarelo Quantos tem? Um, dois, três também, né? Estamos trabalhando aqui também com o número três Vamos pintar de amarelo E depois cortar o papel amarelo E colar em volta dos círculos Aqui também, né? Estamos trabalhando com o círculo, né? Com os números e com o círculo Que é uma forma geométrica Atenção quer dizer pare Quando é atenção, né? Pra você ir nem pra direita Nem pra esquerda É pra parar Até chegar o outro sinal Que nós vamos agora O verde Pra gente seguir Né? Aqui siga O verde, né? Quantos tem também? Um, dois, três Vocês vão pintar aqui tudo de verde Depois vão cortar Vão colar os papelzinhos verde Aqui E também estamos trabalhando aqui com o círculo, né? Aqui são os sinais de trânsito, né? Aqui tá falando O tema é cores do trânsito São cores do trânsito E também estamos trabalhando com as formas geométricas, né? Estamos trabalhando também com as cores Com o vermelho, com o amarelo e com o verde E temos que saber identificar, né? Cada sinalzinho desse O vermelho pare O amarelo atenção E o verde siga Então estamos trabalhando aqui também com as cores Conteúdos trabalhados Cores vermelho, amarelo e verde Sinal de trânsito Semáforo Cidadania, né? Aqui faz parte da nossa cidadania No nosso dia a dia, né? Os sinais de trânsito Porque quando vamos ao centro Ao comércio, né? Em muitos lugares Temos que obedecer a sinaleira Temos que obedecer os sinais de trânsito Para o quê? Para que não venha a acontecer um acidente Para que não venha a nos prejudicar Então temos que respeitar, né? O vermelho temos que parar O amarelo Atenção Temos que ter atenção E o verde siga O verde é para seguir Pergunte aos alunos Se eles conhecem outros sinais de trânsito E peça que contem para a turma Comente com eles A importância de respeitar os sinais de trânsito Para que acidentes sejam eventados Então como eu falei Temos que respeitar esses sinais de trânsito Que também aqui nesses sinais Estamos trabalhando com as formas geométricas Para o quê? Para evitarmos acidentes, né? Se passarmos Quando tivermos Quando tiver muito carro, né? Circulando Se a gente não obedecer Esses sinais de trânsito É capaz o quê? De acontecer um acidente E nós ficarmos o quê? Nós ficarmos gravemente feridos Então temos que obedecer Os sinais de trânsito E temos que saber O que cada um representa Que cada um pare Vermelho Atenção Amarelo E verde E siga E temos que ficar atentos, né? Quando formos no comércio Né? Ou quando viajarmos Atento Aos sinais de trânsito Né? E nossa atividade No livro de matemática, né? Livro de matemática Marcha Criança Né? Do maternal É na página 14 Onde trabalhando com as formas geométricas E vamos utilizar a cor verde, né? Aqui a fadinha Vamos utilizar a cor verde Nessas formas geométricas No círculo No triângulo No quadrado E no retângulo Então vamos utilizar o verde Aqui também, né? Trabalhamos com a flor, né? A professora de carina Para os alunos Que fizessem o desejo de uma flor Né? Vamos trabalhar aqui também Com o vermelho Com o azul e com o verde Vamos trabalhar com as cores E aqui também, né? Vamos trabalhar, né? Trabalhamos Né? Com os sinais de trânsito Identificando as cores Identificando Também trabalhamos Com a forma geométrica, né? O círculo Então nossa aula de hoje Foi os números 2 e 3 Revisão, né? E também a forma geométrica O círculo, o quadrado, o retângulo E o triângulo E a atividade é na página 14, 15 e 16 Na atividade de hoje, né? No nosso livro de matemática Então façam com bastante atenção Identificando as cores, né? E sabendo quais são as cores De cada sinal de trânsito, né? E também que vocês venham aprender A cada dia mais e mais, né? E quando for em algum lugar Ou viajar Ou mesmo no comércio Vem identificar as cores E respeitar os sinais de trânsito A cada sinal de trânsito E aí Ou mesmo no comércio E aí Ou mesmo no comércio E aí Ou mesmo no comércio A cada sinal de trânsito